Mais de mil crianças inscritas para 555 vagas. Esse é o balanço parcial do cadastro para frequentar uma das 16 creches de Poá. Essas inscrições começaram na manhã de hoje. Mas como a gente mostrou aqui no Diário TV, as famílias chegaram muito antes para tentar garantir um lugar na fila. Mães, pais, avós se revezavam na praça de eventos desde a noite de domingo para não perder a oportunidade. Quem está lá e conta como é o movimento nesse momento é a repórter Sandra Redivo. Sandra, boa tarde. As inscrições vão até às 5 da tarde. Ainda tem gente sendo atendida por aí ou não? Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos. Sim, as inscrições vão até às 5 horas da tarde. Começou bem cedinho, por volta das 6 e meia da manhã. Mais de mil pessoas estavam aqui e todas elas foram atendidas. Pessoas que muitas dessas, desde domingo, já estavam aqui dormindo aqui para garantir uma dessas vagas. Pouco mais de 500 vagas, essas estão garantidas. Claro que existe uma lista aí. Todos que estão vindo aqui estão fazendo o cadastro. Agora, não sei se dá para mostrar lá, Eliezer, tem algumas pessoas que chegaram agora e estão fazendo o cadastro. Algumas mães que vieram aqui fazer e podem fazer isso tranquilamente até às 5 horas da tarde. Todas que estão chegando aqui, todas as mães que estão chegando aqui, elas recebem uma folha como essa aqui. Essa folha, ela tem o nome do bairro que a pessoa mora e o nome da creche. Isso por quê? Isso para não deixar o cadastro incompleto e para não acontecer aquela coisa. Ah, eu moro num bairro, meu filho foi para outro. Então elas recebem essa folha aqui, elas vêm onde moram, a creche que atende mais próximo. Aí sim, faz um cadastro completo. Aqui, hoje, foram atendidas, até por volta de 11h30, eles tinham cadastrado aqui 1.038 pessoas. Quer dizer, é um número ainda baixo. A secretaria espera que até às 5 horas da tarde esse número aumente bastante. Muitos pais, eles chegaram aqui agora, conversaram com a gente e eles disseram, Ah, a gente não chegou aqui mais cedo porque a gente não teve condições de ficar aqui dois dias na fila. Então, eles chegaram aqui e acabaram fazendo a inscrição agora. Só que segundo a prefeitura, não tem problema. Essas pessoas, elas vão entrar numa fila de espera. E a previsão é de que até fevereiro, todas essas crianças, elas já recebam, elas já possam aí frequentar as creches. De manhã, foi bastante tumultuado. Tumultuado no sentido de muita gente, mas foi tudo tranquilo. Veja na reportagem. Para estar aqui, é preciso mais que paciência. A gente acredita na sorte. E não tem outro jeito. O cadastro começou nas primeiras horas do dia sem tumulto. Mas muita gente não tinha nem acordado. Ou pior, mal conseguiu dormir. Onde? Aqui mesmo. Depois das duas horas que ela não conseguiu dormir mais, Aí, até agora, foi dormir agora, sete horas da manhã. Muitas pessoas estão aqui guardando o lugar desde a segunda-feira. Isso porque a maioria teve medo de não conseguir uma vaga. Ficou praticamente os dois aqui, né? Ela ia no carro dormir um pouco e vinha com a canené, mas não ficava nem uma hora no carro dormindo, mas vinha pra cá de volta. São oferecidas 555 vagas em 16 creches públicas. E olha só a situação. Tem mais de 1.500 pais por aqui na fila. Infelizmente, vai ter gente voltando pra casa sem vaga. Preocupante porque todo mundo passou a noite aqui, tá sem comer, sem beber, né? Sem dormir. E não tenho certeza se vai conseguir uma vaga ou não. A dona Magda foi uma das primeiras a chegarem na praça de eventos esta semana. Ela diz ainda que por causa do transtorno, se organizou com alguns pais e fizeram a distribuição de senhas. A gente tentou organizar porque não tinha ninguém, né? E nós mesmo, né? Os pais, avós, fomos organizando pra ver se agilizava e melhorava um pouquinho o atendimento pra eles. Mas a prefeitura disse que não vai considerar essa iniciativa. Novas senhas foram distribuídas. Isso aí foi uma boa vontade dos pais, entendeu? Cada um ficou responsável por uma fileira. Eles entregaram a senha provisória, né? Mas eles já tinham sido avisados que eu estaria aqui às 6 horas e 30 do dia 7 pra fazer a entrega das senhas oficiais, certo? Então eu fiz a entrega das senhas oficiais, certo? E realmente estou sendo chamada por essa senha. A secretária de educação prometeu também criar uma lista de espera. Nós estamos fazendo locação de alguns imóveis que nós vamos fazer adequação pra funcionamento de creche. Eu acredito que alguns imóveis que já estão alugados, acredito que no mês de março, mais ou menos, já vão estar disponíveis pra gente receber as crianças. E ao todo, quantas crianças devem ser atendidas, então, da cidade? Olha, eu não posso assistir ao número preciso, entendeu? Hoje nós estamos com 500 e poucas vagas disponíveis no momento, né? Mas eu acredito que só esse número vai realmente avançar bastante. Resta esperar. É o que diz a Yara, que chegou quase no final da manhã e não achava que iria encontrar tanta gente assim. Como não deu pra me vir pra passar a noite, então, teve que fazer desse jeito mesmo. É o jeito de esperar. Deu trabalho, eu tenho dois filhos, não tem como deixar de trabalhar pra ficar em casa, né? Lembrando que pra essa lista de espera por vagas, as inscrições na Praça de Eventos, hoje, vão até às 5 horas da tarde. Depois, elas continuam na Secretaria de Educação, que fica na Rua Doutor Luiz Pereira Barreto, 662, na Vila Júlia. Isso vai ser feito até o dia 31 desse mês. A partir de amanhã, uma triagem vai ser feita pro preenchimento das 555 vagas, de acordo com os critérios da Secretaria.